Salve Renan Silva com mais um vídeo aqui junto com vocês bem nessa pequena apresentação vou mostrar aqui é como separar o áudio daquele vídeo que você baixou no YouTube para você usar em outro vídeo né em outra edição que você for fazer então vamos supor que você viu um vídeo lá no YouTube lá bem interessante gostou daquele som né daquela música de fundo daquele vídeo e quer tirar separar aquele áudio lá aquela música da narração então você quer separar narração da música de fundo aí você não sabe como fazer e é difícil você achar algum programa que faça isso né mas nesse vídeo aqui de hoje vou mostrar para vocês a como você tá fazendo esse procedimento usando esse site aqui que é o estúdio.moises para você fazer essa separação de áudio vocal e tirar a música do fundo e daí você fica com áudio limpinho para você usar como você desejar na tua edição aí para você subir para o seu canal no YouTube Beleza então vou mostrar aqui um exemplo para vocês já era para ter feito esse vídeo aqui faz mais tempo é inclusive até gravei um vídeo falando sobre isso mas ficou muito mal explicado vamos lá vou entrar aqui esse aqui eu tô dentro do dentro de um vídeo de um dos meus canais aqui do YouTube o canal é outro canal que eu tenho são canais Dark tem vários canais aqui no YouTube esse aqui é um canal de filmes é vamos supor que eu gostei desse vídeo aqui aí eu quero tirar o áudio o áudio dele separar o áudio a música de fundo e e a narração aí eu vou baixar primeiro esse vídeo aqui para poder levar para dentro do meu programa aqui tá então vou mostrar aqui mais ou menos para vocês como é como é que ele tá aqui me arrependo do que aconteceu conosco o Ragnar Lothbrok a saga de um viking lendário contextualização histórica na era viking destacando os desafios e a brutalidade desse período intróitos sobre a importância de Ragnar Lothbrok como uma figura central na mitologia e história viking eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao canal revendo filmes Beleza essa daqui é é uma edição minha tá é um dos canais que eu tenho aqui é um canal pequeno e é quase eu não posso nele mas é um canal canal bem interessante aí vamos supor que eu fiz é eu subir aqui esse vídeo aqui aí eu queria modificar alguma coisa tirar esse áudio e colocar outra outro áudio em cima tipo colocar uma música diferente sem ser essa música aqui daí que eu vou fazer eu vou baixar esse vídeo que no meu caso eu já baixei e vou tirar esse áudio de trás essa música de fundo e vou colocar outra tá e o vídeo vai ficar perfeito vai ficar com a edição perfeita sem sem prejudicar nada na edição aí eu tenho que entrar no meu programa aqui desse programa que o link vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo tá eu venho aqui em adicionar selecionar o arquivo peguei lá o vídeo lá que eu baixei e agora aqui eu vou fazer o que eu venho aqui em próximo e aqui tem é as opções é vocal bateria baixo e outros vocal bateria baixo e outros vocal instrumental vocais vocais e vocais e vocais e vocais e instrumentais é enfim esse daqui de baixo é para você fazer uma separação completa de tudo no meu caso eu vou tirar só a narração separar a narração do da música de fundo então esse daqui é o primeiro segundo esse segundo aqui também para mim já tá ótimo mas eu quero esse daqui ó só vocal e instrumental que é só as duas faixas que me interessa né então vou selecionar ele e vem aqui enviar e ele vai fazer o procedimento aqui de separação e ele já separou aqui aí você vem aqui em cima clica e aqui ele está fazendo o procedimento de separação separando a música de fundo do do áudio do vocal beleza ele já separou aqui ó para mim tá e aqui tem o áudio e a música vou mostrar aqui para vocês verem isso aqui é o vocal eu vou tirar vocal deixar só a música de fundo abaixei aqui ó o volume vem aqui ó eu coloco vocal e abaixei para zero agora vamos ouvir aqui como é que fica E aí 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 se você me perguntar mas não fica perfeito claro que não fica perfeito por causa que é a música de fundo ela não fica 100% perfeita para você deixar ela perfeita você vai ter que vir nas outras opções como mostrei lá no início e vem mais para baixo e deixar em bateria porque você vai tirar os ruídos as baterias tudo aí fica um áudio 100% limpo tá então cara é muito boa essa ferramenta que uma das melhores e lembrando que essa ferramenta aqui ela não é de graça tá ela é paga eu tô usando aqui o o o porém se você quiser usar ela grátis você pode usar também só que você só tem 55 faixas para você tá usando depois das cinco faixas aí você vai ter que começar a pagar ela se você quiser usar ela né no meu caso como sempre tô usando ela aí eu pago mas é barato os planos é é tem de 70 90 150 200 vai depender da quantidade de meses que você quiser ficar usando ela né mas vale muito a pena tá agora vou deixar o áudio que de volta o vocal beleza e vou tirar a música de fundo vou abaixar aqui ó vim aqui para baixo instrumental eu abaixei para zero abaixei para zero e agora vou colocar aqui para vocês verem como é que fica só o áudio limpo Kim eu sou o Ricardo e me arrependo do que aconteceu conosco Ragnar Lothbrok a saga de um viking lendário contextualização histórica na era viking destacando os desafios EA brutalidade desse período introito sobre a importância de Ragnar Lothbrok Ragnar Lothbrok como uma figura central na mitologia e história viking eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao canal revendo filmes e beleza viu só como como fica limpo o áudio porque é que eu foquei mais no áudio né no vocal agora se você quiser deixar a música de fundo 100% limpo aí você tem que voltar nas outras opções lá para você poder para você poder fazer mais opções tipo aqui você escolhe o áudio de baixo né tipo o vocal aqui eu quero só tirar a parte da bateria aí os ruídos e etc você vem e vai tirando a opção tá aí fica um áudio 100% limpo né no caso a música de fundo fica 100% limpo então é muito bom esse programa aqui é um dos melhores você não vai achar nenhum programa igual a esse só lembrando que esse programa aqui é um programa brasileiro um cara lá do daqui do Ceará mesmo que fez se eu não me engano ele aqui do Ceará e daí ele criou essa ferramenta já faz um tempo e é uma das melhores no mercado cara você nunca baixou uma ferramenta igual a essa tá então vale muito a pena você tá assinando para você tá fazendo esse procedimento né qualquer vídeo do YouTube lá que você quiser pegar para retirar música de fundo ou retirar só o vocal tá para separar as partes aí você tá usando você pode usar essa ferramenta aqui você tem 5 opção para você usar de graça tá aí depois dessa 5 opção você vai ter que pagar o plano você paga mas vale muito a pena porque é barato e poxa se você é um cara que trabalha com YouTube com edição de vídeo tiktok seja lá qual for a plataforma é essa ferramenta aqui é uma mão na roda que dá para você tá fazendo esse tipo de trabalho beleza agora voltando aqui de novo é como é que você vai baixar depois que você tirou aqui abaixou o volume e deixou só o vocal se no caso você quiser baixar o vocal você vem aqui nessa opção aqui ó exportar se clica aí você vem aqui em vocal vem aqui em vocal clica aqui ele vai fazer o download tá fazendo o download aqui para mim ó ele já baixou se no caso for você quiser a música de fundo e quiser retirar o vocal o áudio você vai a mesma coisa se aumentou aqui abaixou e deixou só o instrumental ele tá baixando aqui para mim ó já baixou tá aí você faz o procedimento vem aqui exportar e vem aqui instrumental aí você baixa a música instrumental que você deixou selecionada aqui tá então é muito simples e muito fácil de mexer essa ferramenta muito boa vale vale a pena você tá assinando tá você pode assinar essa ferramenta aqui é para você tá fazendo esse tipo de trabalho tá se você trabalha com canais no YouTube então se você gostou e curtiu esse vídeo se você não sabia dessa novidade e agora você tá sabendo é deixe seu comentário aqui tá é deixa seu gostei também se inscreva no canal se caso você não for inscrito e aqui os sininhos das notificações para receber os próximos vídeos beleza eu vou ficando pela aqui até o próximo vídeo e valeu